A Maria de Lourdes tem 39 anos de idade, 12 filhos, 10 moram com ela aqui nesta casa do Jardim São Conrado em Aparecida de Goiânia. Além dos 10 filhos, mora também esta neta, essa menina que tem apenas um ano de idade, a Emanuele. A situação aqui é complicada, a Maria de Lourdes morava com todos os filhos e também a netinha em um cômodo no Madrigermana em Aparecida de Goiânia. Só que uma instituição religiosa cedeu essa casa aqui para que a família pudesse morar. A situação deu uma melhorada em relação ao local que eles estão morando, mas as condições são complicadas. Isso porque são muitas pessoas. A Maria de Lourdes acabou sendo abandonada pelo companheiro. Ela não tem condições de trabalhar porque não tem quem olha as crianças. E hoje essa família está sobrevivendo graças à ajuda dos vizinhos. Aqui está apenas parte das crianças, já que boa parte dos meninos estão na escola nesse momento. Aqui nós temos quem está ali, Maria? Vai contando para a gente. A Ana Vitória, Maria Eduarda, Ana Júlia, o Davi, o Lucas e o Matheus. E esse aqui quem é? Miguel. A sua netinha é essa aqui? É, a Emanuele. A situação aqui chegou a um ponto de às vezes faltar o que comer? Faltou. Chegou, não tinha nada para comer. Agora, vocês viviam numa situação ainda pior quando moravam lá no Mato de Hermana? Era. Aquilo era só um cômodo, não tinha nem jeito de dormir, as crianças tudo comigo. Como é que ficavam 12 pessoas num único cômodo? Era difícil. Mas tinha que dar um jeito para dormir, nem deixar sem dormir. Aí depois vocês conseguiram essa casa para morar, a situação deu uma melhorada? Foi. Graças a Deus. Agora, aqui, a gente vê aqui do lado de fora. Chega aqui, Maria, vamos mostrar para a gente aqui. Tem inclusive um fogão aqui do lado de fora. Esse fogão aqui você utiliza para fazer comida por quê? Porque não tem gás. Então, na verdade, às vezes vocês cozinham aqui. É, na lenha. Como é que é preparar comida para esse tanto de gente? É difícil. Tem dia que não tem nada? Tem dia que não tem nada, nada, nada. E aí, quem é que está ajudando vocês ultimamente? É, os vizinhos. Os vizinhos que me ajudam bastante. A Maria de Lourdes, ela até tentava, né? Ela trabalhava como faxineira, só que chegou um ponto que você não conseguia mais sair daqui de casa. É, por causa das crianças. Não podia deixar sozinha, né? É difícil. É perigoso, né? É perigoso demais. Não tem como deixar. Agora, qual é a sua situação hoje, Maria? É difícil parar dentro de casa sem trabalhar ruim demais. É difícil, os me pedo leite, uma coisa, o lanche. Não tem dinheiro para comprar. É difícil demais. É difícil mesmo. O que já chegou a faltar para vocês aqui? Arroz, feijão. Não tinha. Mas já chegou o dia de não ter nem arroz e feijão aqui? É. Era difícil demais. Como é que você faz quando não tem nem isso para dar para os seus filhos? Eu tenho que ir no vizinho, para eles me arrumarem. O que os meninos às vezes pedem que você não consegue dar para eles? Eles pedem mais leite, lanche de manhã. Hoje mesmo nem lanchou, porque não tinha dinheiro. Agora nós estamos gravando aqui por volta de 10h15 da manhã. Como é que foi o café da manhã aqui hoje? Só o café mesmo, não tinha nem lanche. Tomou café preto? Só o café preto mesmo. Vamos então entrar aqui na casa. São quatro cômodos. Lembrando que a casa foi cedida por uma instituição religiosa. Porque antes a família morava em um cômodo no Madre Germana, que fica bem perto daqui. A gente pode até observar. Vamos primeiro aqui pela geladeira. Vem aqui, Maria. Vamos mostrar primeiro aqui, André. A geladeira. Abre sua geladeira. A geladeira não é minha. É emprestada também. A geladeira é emprestada. Não é minha não. É emprestada da vizinha ali, que ela me emprestou, que eu não tenho não. Olha aqui. Na geladeira tem aqui água. Água, verdura e feijão só. Aqui tem algumas verduras. É. O vizinho te deu? Foi. Aqui tem mandioca. É. Só mandioca. Isso ali que o vizinho deu também. Ah, esse aqui é um vizinho que planta aqui no quintal. Deu pra você? É. Isso aqui, tem um pouquinho aqui de cenoura. É, que a vizinha me deu também tudo. Aqui na porta da geladeira não tem nada. Não, não tem nadinha. Quanto tempo você não coloca carne nesse congelador aqui? Tem um bom tempo. Não consigo comprar nem, não tem como. Então, o que tem aqui foi você quem ganhou? Foi, o vizinho que me deu, me ajudou. Como é que é o seu nome? Maria Eduardo. O que vocês jantaram ontem? Arroi de feijão. O que você gosta de comer? Bolo. E teve bolo aqui hoje? Não. O que você tomou aqui de café da manhã hoje? Nada. Não teve café da manhã aqui? Não. Não. Às vezes chega a faltar até o básico aqui, Maria? Falta. Não tem nem o arroz, nem o feijão. Aqui o armário, né? Chega aqui, chega aqui, né? Vamos mostrar que tem aqui um pacote de feijão, um pacote ali de fubá, né? Em cima. Um pacote de feijão de um quilo, dura quanto tempo aqui? Só dois dias. Então, duas refeições de só? É. E como é que é o seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia, conta pra mim, o que que vocês jantaram ontem? Arroz e feijão. Você gosta de comer só arroz e feijão? Não. O que que você gosta de comer? Arroz, feijão e carne. Teve carne aqui ontem? Não. Vai ter carne hoje? Não. Por que? Porque eu não tenho. O que mais que você gosta de comer? Linguiça. O que? Linguiça. Linguiça? Não tem isso aqui? Não. Sua mãe não tem como comprar isso pra vocês? Não. Quantas pessoas dormem com você aqui? Dorme quatro aqui comigo. Esse aqui, esse aqui e o outro lá. Você mais três aqui? É. É apertado, né? É apertado, é difícil. E aqui, são vários colchões, olha aqui a situação, são vários colchões e o pé tá quebrado. Tá quebrado. Não é muito confortável, né? Não, é difícil dormir assim. Essas três meninas dormem aqui nessa cama de solteiro e conta pra mim, é bem apertado. Como é que vocês fazem aqui pra dormir aqui? Uma deita pra um, duas deita pra cá e uma deita pra ali. É apertado? É. Como é que faz na hora de noite, não pode nem mexer aqui? Não. Então, duas dormem pra lá, quem dorme pra lá? Eu e ela. E quem dorme pra cá? Ela. O seu colchão não é novinho, não, né? Mostra pra gente aqui o seu colchão. Olha aí, ó. Olha o colchão aqui, já bem usado. Então, esse aqui é o colchão que vocês dormem, vocês três aqui. Sim. Imagina assim, imagina um Natal, uma festa de Natal, o que vocês queriam? Brinquedo. O que mais? Alimento. O que mais? O que você queria que tivesse no seu Natal? Ando esqueta. O que mais? Uma boneca. As três meninas dormem aqui nessa cama. Quem dorme de cama? Ele e o Matheus. Dormem dois nessa cama aqui de frente? Sim. É apertado aqui, né? Sim. Essa televisão aqui funciona ou não? Não. Conta pra mim, o que vocês jantaram ontem aqui? Arroz e feijão. O que vai almoçar hoje? Arroz e feijão. Como é que é comer arroz e feijão, só? Conta pra mim como é que é. É ruim comer só arroz e feijão? Conta pra gente o seguinte, no seu dia a dia, como é que é conviver com esse tanto de gente e tantas dificuldades aqui? É difícil. Só Deus pra ajudar nós. É difícil, é. Conta pra gente como é que é o seu dia a dia. Ah, tem dia que eu tenho pedaços pra comer, não tem, pede um leite, não tem, pede um lanche de manhã também, não tem dinheiro pra comprar. Aí eles ficam chorando que não tem, nem. Chegou um dia, chega a hora do almoço, a janta e não tem. E aí, como é que você fez? Dormi sem jantar, nem. Já dormiram sem jantar aqui? Porque não tinha. Esse tanto de gente, inclusive as crianças, dormiram sem jantar? Dormi porque não tinha, nem. E aí, o que você falou pra eles? Ah, meu filho, dorme, né? Vamos ver amanhã, dorme, vê se o vizinho me ajuda e nós come. Mas e aí, deixar a criança dormir sem jantar? É, porque eu não tinha pra fazer. Mas e aí, as crianças ficaram pedindo comida? Ficaram, mas não tinha. Aí, dormiram. Essas crianças vão pra escola mais por causa do lanche? É, porque eles lancham lá, nem. Então, a boa parte da alimentação dessas crianças é na escola? É, na escola. Porque quando chega em casa? Não tem pra comer, porque não tem dinheiro pra comprar. No ano passado, como é que foi o seu Natal? Eu fui lá pra vizinha. Porque eu não passo aqui, eu passava lá na vizinha, não ficava aqui. Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Uma festinha pros meninos, pra mim também. Todo mundo fazendo festa, e você? Eu ficava só aqui, né? Pensando o quê? Me fazer, mas não tinha. Nada? Nada. Esse ano, então, você espera o Natal melhor? Espero, Deus quiser. Você é feliz? Tem que ser, né? Como é que é, tem que ser? Ficar com meus filhos. O que é a felicidade pra você? É uma coisa, é... Esperar tudo de bom pra gente. Mas não tem acontecido isso, não? Não. Você acredita em Deus? Acredito. Quando você tá fazendo suas orações, o que você fala pra ele? Eu falo pra ele me ajudar, nunca faltava as coisas pros meus filhos comer. Mas tem sido difícil? É, tem sido difícil. Os filhos pediam as coisas, não tem pra comer. Fala, então, com as pessoas que estão te vendo agora aqui na TV. Faça um pedido, conte pras pessoas como que você tá vivendo e de que forma, como é que as pessoas podem ajudar você? Ah, eu espero que eles me ajudem com alimento, comida pros meus filhos e muitas coisas boas. Você quer ver essa casa ter alegria? É, se Deus quiser. Hoje não tá tendo muito? Hoje não tem, não. Qual que é o momento mais difícil pra você aqui? É na hora que os meninos pedem comida e não tem o que fazer. Quem puder ajudar a família da Maria de Lourdes, ela mora aqui na rua 110, quadra 33, lote 14, no Jardim São Conrado e Aparecida de Goiânia. Fica bem pertinho do Colégio Marista do Madre Germana 1 em Aparecida de Goiânia. Então, a família precisa aqui de alimentos e de tudo, né? Pra vocês terem uma qualidade de vida aqui. É, de tudo mesmo, tudo, porque não tem nada. Tá difícil? Tá difícil. Mas vamos mudar isso, né? Vai, se Deus quiser.